E o governo federal publicou uma medida provisória que aumenta para R$ 2.824,00 a taxa de isenção do imposto de renda. E isso significa que os brasileiros que recebem até dois salários mínimos vão continuar isentos da obrigatoriedade do pagamento do imposto. O Rafael Rodrigues tem os detalhes e vai explicar por que, então, Rafa, essas pessoas corriam o risco de ter de pagar imposto de renda. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Rodolfo. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o SBT Interior. Essas pessoas corriam esse risco, né, Rodolfo? Porque houve um aumento no salário mínimo. O salário mínimo passou de R$ 1.320,00 para R$ 1.412,00. Com esse aumento, essas pessoas que recebem até dois salários mínimos estariam dentro da faixa de renda que é necessário, é obrigatório a declaração do imposto de renda. Então, o governo federal, né, aumentou o teto da declaração do imposto de renda para R$ 2.824,00, atualizando junto com o aumento do salário mínimo, Rodolfo. Lembrando, né, que o valor do desconto mensal não foi afetado. Então, só a declaração anual do imposto de renda que engloba aí essas pessoas que recebem até R$ 2.824,00. E também, Rodolfo, vale lembrar, né, que o plano do governo federal é de que até o final do mandato do presidente Lula, a isenção deve chegar aos R$ 5.000,00 de renda. Valeu, Rafa. Obrigado pelas suas informações, uma ótima noite para você.